Acerrada, zeker, caríssima! Acerrada, certo, bocado! Boa tarde, cara, cara! Foi minha cara? Foi de baixo! 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 Tura wa shima kukwaburi wani mara nilae Ui uki kukina hata katimikwari Na kare ni merote iwa muna mura soma tekebini Kuzo shi kareme shoko kashi Kata me kareme tiso shi Aka kosa honi moro kurete A CIDADE NO BRASIL